Talvez se você estivesse vendo um filme hollywoodiano, você não estranhasse essas cartas e fichas. Mas estamos aqui em Mossoró, num clube onde várias pessoas jogam pôquer. Considerado desde 2010 como sendo um esporte mental, a exemplo do xadrez, possui adeptos em todo o mundo. Nas horas vagas, este petroleiro costuma jogar algumas partidas, mas tudo começou vendo filmes. A chave interessante, mas nunca sabia como estudar, como começar, e aí começou a ouvir na televisão, aí eu fui pesquisar na internet e aí fui gostando e faz um bocado de tempo que eu jogo aqui. É um esporte bom, raciocínio, e é muito bom mesmo, eu acho que jogar para passar o tempo também. Há quatro anos existe aqui na cidade o chip líder Mossoró, que tradicionalmente realiza o circuito local de pôquer. Quem explica é Pablo, organizador do evento. Nós estamos formando esse circuito com sete etapas anuais e é para os amantes do esporte mesmo, para os jogadores frequentes aqui na cidade de Mossoró que gostam do nosso esporte. Eu fui criar em 2010 e até hoje é sucesso aqui na cidade. A inscrição do circuito é R$ 170,00 do circuito Mossoróense, e com a premiação em dinheiro para os finalistas, para os campeões e troféu também. A gente tem a premiação em troféu também. Aqui os participantes pagam uma inscrição previamente combinada e recebem as fichas. Quem ganhar mais partidas leva o prêmio. A maioria inegável é de homens, porém dona Tânia representa o universo feminino neste esporte. Eu já fui em torneio em Natal, se encontra mulheres, mas é, vamos dizer, 1% do que está representando lá. Eu estou engatinhando, mas eu pretendo chegar bem mais. Rômulo é uma das referências deste esporte aqui na cidade. Ele relata que, diferente de outros jogos, o pôquer não é considerado de azar, o que proibiria a sua prática. É simplesmente matemática. E é por isso que sempre os melhores jogadores estão chegando sempre no final dos torneios, porque eles sabem todas as probabilidades, sabem jogar bem. Você tem que fazer as contas aí na cabeça e ver se sua mão vale a pena o valor em fichas ou não. Os jogadores costumam blefar, ou seja, iludir a confiança dos concorrentes com expressões faciais para ganhar cada partida. Muito procurado também na internet, o pôquer se tornou algo comum para muitas pessoas. As regras são facilmente disponíveis na rede mundial de computadores. É uma coisa que está crescendo, é. E com essa novidade de trazer o Campeonato Brasileiro aqui para a nossa capital, Natal, então, com essa continuidade, com certeza vai aumentar a curiosidade e a capacidade dos jogadores poderem ir para fora. E aí E aí E aí E aí E aí